Música Conexão Itajubá, Panorama FM, está na Rua Nova, aonde acontece a Parada Natalina, em mais uma edição. Nós estamos aqui com o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, Jorge Escalaz, que faz a sua avaliação do evento, que esteve, assim, ameaçado pela chuva, mas o Jorge já me falou que foram as crianças as grandes motivadoras. Jorge, grande prazer estar conversando com você, a sua avaliação sobre mais essa edição da Parada Natalina. Boa noite, Otávio, boa noite, ouvintes da Rádio Panorama. Essa é a 16ª Parada Natalina, tradicional evento não só da CDL, mas agora abraçada pela cidade, pela população, que anuncia a abertura do comércio em horário estendido, que é uma vitrine itinerante, onde as lojas, as empresas podem trazer e mostrar pra população seus produtos, suas promoções, e trazer um pouco do espírito do Natal, envolver a sua equipe, seus funcionários e alegrar o centro comercial. Então, nós estamos muito felizes por mais um ano de sucesso da Parada, onde tudo correu como o planejado, e mais uma vez movimentando o centro e trazendo as pessoas pra rua. E a partir de amanhã, todos estão convidados pra vir até o comércio, a antecipar as suas compras, a consumir nos bares, nos restaurantes, que as empresas estão de braços abertos pra receber, não só o público de Itajubá, como de toda a nossa região. O que o presidente está chamando de amanhã, na verdade, é quinta-feira. E aí sim começa, é o horário estendido que começa para o comércio. É isso mesmo. A partir da quinta-feira, as empresas, as lojas, vão estar abertas até as 10 da noite, já pra oferecer mais conforto pra população poder acessar o centro e consumir. As crianças é que foram o grande fiel da balança pra que essa parada, de fato, acontecesse, porque o pessoal ficou preocupado com a chuva. É um pouco antes da parada, a chuva já vinha intensa, e a gente caminhando aqui pela Rua Nova, a gente via as crianças na expectativa, né, já com os pais aguardando a parada, e a gente tinha certeza de que ela tinha que acontecer, e realmente aconteceu, e a gente teve a alegria de desfilar na parada sem uma gota de chuva. É isso aí. Sucesso, boa sorte, e que o Natal seja, de fato, próspero aqui pra Itajubá e pra nossa região, né, presidente? Aproveito pra desejar um Feliz Natal, boas festas aos ouvintes da Panorama, à população de Itajubá, e um 2020 iluminado pra todos nós. Esse é o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, Jorge Calais, aqui na sede da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, falando ao Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.